Música Eu não deixo de sair daqui sem tomar uma Lá vem a bola, vem viajando, passando por todo mundo Na grande área, vem passando A equipe do Gasobão está voltando novamente com aquele futebol que iniciou E isso, né, pode aí trazer o primeiro gol da equipe do Gasobão O Gasobão não vem Se defende do jogo que pode na minha lua Ela trabalha na ponta esquerda, vem agora, pisa na bola Faz a movimentação, lá vem a bola lançada na área Ela lançou para o cantor, passa o bonito no pique da minha mão Pé para olha, batida E é grandioso clássico hoje Nessa tarde e noite Vem no clima do jogo, no clima da emoção O jogo está bombando, lá vem bola perigosa Na área, vem o tiro de canto, tira o escanteio Lá vem a bola passando por todo mundo Vem passando, viajando, recupera a bola Ele com o mês número 7, frita no momento a bola sair Cantou o pé de bola, vem agora com ele Com o mês número 13, chega a marcação A marcação é grande, acirrada A equipe do Gazabon não quer deixar esses 100 reais sair não Que me tiga Preparou, alipou, lançou Chega o Ceará nesse momento, recupera Lá vem o campeão, já procurou Lançou, lançou mais uma vez Chegando ali de fundo, preparou a batida O Chico Dora estava muito atrás E encontrou dificuldade de poder Está chegando ali para tocar aquela bola Só chutar para o gol Lá vem agora, limpou, puxou para a esquerda Para a direita, vai para lá na batida Cortou mais uma vez, chega a marcação A batida da zaga Agora com ele, lançou um balão na área Ele da zaga mais uma vez 50 reais o melhor Lá vem que falou, que dá sido a sensação Lá vem a bola, vem viajando Chega a marcação Lá no campeonato da Lágua Seca Lá vem a bola, vem viajando Com ele, garoto, mão de bola Filhando tudo, portando Lá vem a bola, vem a bola, viajando Viajando, viajando É as duas equipes Lá vem a bola, vem pensando na ponta Mais uma vez Começa a jogar com ele Cantou, camisa e meio 10 Lá vem, garoto, mão de bola A bola, vem viajando Passou por todo mundo Quem é que chega Segundo lá, preparou Madeira Passou por todo mundo